Em Belo Horizonte, no Mineirão, jogaram Cruzeiro e Valério Doce. Carlinhos enfiou boa bola para Tostão, que fez Cruzeiro 1x0, Tostão. O mesmo Tostão fez o segundo gol do Cruzeiro. Acompanha aí. Foi uma jogada pela direita com Carlinhos. Tostão, Cruzeiro, 2x0. Estava fácil. Luiz Cosme recebeu sozinho e fez o terceiro gol do Cruzeiro. 3x0. É a mão, entrou na área e foi derrubado. Pênalti. Tal, cobrou e descontou para o Valério. 3x1. Com paradinha e tudo, você viu? Mas o Cruzeiro queria mais. Geraldão entrou na boa e deu para Carlinhos fazer sozinho, sozinho. Cruzeiro 4, Valério Doce.